Bom, primeiro vamos começar pelo ensino infantil e as creches. Para falar sobre essas matrículas, fiquei com a Claudionice Belentani. Começam hoje as inscrições, né, Claudionice? Exato. Primeiro, cumprimento a todos que assistem o Jornal da TVM. Hoje nós iniciamos as inscrições para educação infantil em todas as unidades que atendem as crianças de 0 a 5 anos no município. Os pais devem comparecer às unidades de educação infantil, das 8 às 11, das 13h30 às 16h30, levando o documento da criança, né, certidão de nascimento, carteira de vacinação, comprovante de endereço, pode, se a família fizer parte de algum programa do governo federal, levar a cópia dessa inscrição no programa, RG e CPF do responsável legal pela criança para que a escola possa fazer a inscrição. De preferência, próxima da casa onde a família reside, é isso? Um dos critérios para a classificação da inscrição é morar a residência próxima da unidade em que ela mora. Mas isso não significa que a família não possa fazer inscrição em outras unidades. Mas o critério de classificação, um dos critérios, é residir próximo à unidade escolar. Nesse momento agora são os alunos ingressantes, né? Exatamente. Nós temos os alunos que deixam a unidade de educação infantil no final do ano, que vão para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, nós precisamos reorganizar os grupos, então surgem as vagas, para que nós possamos pensar o ano letivo de 2023. Por isso, então, que as inscrições se abrem em setembro, para que haja tempo para esse planejamento, né, Claudenice? Exato. Nós temos a oportunidade de saber quantas crianças necessitam de vaga. Nós podemos pensar nas organizações dos grupos, das nossas unidades, para atender essa clientela. Essa clientela tem uma mobilidade muito grande, né? Um movimento muito grande, né, Claudenice? Exato. Nessa faixa etária, as mães mudam bastante, né? As famílias podem mudar bastante. Elas são atendidas também de acordo, muitas vezes, com o trabalho da mãe, né? Às vezes, a mãe prefere uma unidade que seja próxima do seu local de trabalho. Então, precisa levar tudo isso em consideração. E a faixa etária também, né? Nas unidades de educação infantil, nós atendemos o berçário 1, que são os bebês, berçário 2, que são um pouco os maiores. Depois, vamos para o maternal 1, maternal 2, primeira etapa, segunda etapa. Então, são diversos grupos, são diversas faixas etárias, para que nós possamos completar as vagas existentes. Inclusive, nas áreas rurais também, né? Isso. Nós temos duas escolas do campo, né? Uma no distrito de São Lourenço do Turfo e uma na Fazenda Tamanduá. Legal. Nosso outro assunto, né? O segundo assunto, agora são para os maiorzinhos, né? Que vão estudar na Escola Municipal Adênio no Burdinhão. Existe um vestibulinho, né? Porque é um curso muito concorrido, e para falar sobre ele, estou aqui com a Michela Adriana e Alves, que ela é gerente do Fundamental 2 Ensino Médio. Tudo aí pronto, né? Para o vestibulinho, um vestibulinho muito concorrido, né, Michela? Extremamente concorrido. Graças a Deus é a nossa escola. Nossas escolas são muito boas. Nossos alunos vão muito bem no vestibular. Agora, Michela, me fala então o período de inscrição e o que os interessados devem fazer para concorrer a uma dessas vagas. É, começa agora dia 28 do 9 e vai até o dia 7 do 10. As inscrições serão feitas na Secretaria da Escola Adelino Burdinhão. E quem for fazer a inscrição tem que levar o RG, Certidão de Nascimento e uma declaração que o aluno está cursando o nono ano em 2022. Somente lá, né? Na escola. Somente na escola presencial, isso mesmo. Quantas vagas serão ofertadas para o próximo ano, Michela? No período da manhã, nós temos 70 vagas para o primeiro ensino médio e para o período noturno, 35 vagas. Sentir uma vagas ao todo. Isso mesmo. Vocês estão trabalhando com a expectativa de quantos, né, quantos candidatos para concorrer, né? O ano passado, nós tivemos 334 estudantes inscritos. Então, a gente imagina mais ou menos esse número, até um pouco mais. É quase uma engenharia, uma medicina da USP. Sim, é quase um vestibular, né? Então, a gente tem uma vaga, três alunos, quatro alunos concorrendo por uma vaga.